O pessoal vai achar que é verdade, velho. Matiu os dois. Ah é, não tem pessoal. Ah, eu sou um falido. Youtubers que faliram em 2019. Faz que é lá o Zangado, mas ele nunca vai falir. Ele tá no meu 7D, mas nunca vai falir. É não o HM3V. É o HM3V que eu faço, né? Eu não faço ideia, velho. É o Leotaku. Eu acho que o Leotaku tacou, o Leotaku. O Leotaku pediu. Leotaku, o Gamer. É, eu acho que o Leotaku tá assistindo a gente, mas pode. O que se eu não tá dando, velho? Foi eu que coloquei aquilo. O que se eu for? Qual o passo? Bom garoto. Vai pra mãe. Nossa senhora. Ai Ele tá morto assim Só se você for retornado Você vai pra onde? Quem é Sandra? Você nem ia ajudar de nada mesmo Vai joga! Ô seu merda! Tão andando Vai perder Bernardo Provavelmente É né que tem uma merda É um bichu ruim mano Vai logo Bernardo Ah não Bernardo Vai se fuder Jogar uma bosta na moral A pessoa daqui nem se doce de mal Eu quero no mal Eu quero me dar um hit eu morro Vai pra merda Ah vai pra um nada também Tô com rave Vai logo Vai pra um bichu Vai pra um bichu Vai pra um bichu Vai pra um bichu Ai seu bichu Vai te mostrar um bichu Ah não Obrigado seu canal Você que usa na nação Você é muito importante Para a bichu Nesse canal Não Você não é Foi um inútil Eu gosto de falar sozinho É assim por isso Pesquisa o franco do cara O meu nação tá em 770p Enquanto tem uns mal Porque que nem 4k roda É o que eu uso o PS4 Pro É que só gravar no meu PS4 Será que que 4k É a resolução Sei lá O meu é o Pro É o sorriso Filha tá É nóis Olha o seu merda Ah não velho O Bernardo me matou Tô caras Tô caras Boa Sandro Parabéns Para baixo Para baixo Para baixo Para baixo Ah, boa! Tudal, tá minha, que zoa, você não... Filipe, não? Filipe, não? Vá de novo seu bosta Vai falar da minha mãe? Sua merda Vai deixar isso aberto Filho da porra O seu merda É isso o Benedito? É sério? Para baixo, para baixo, para baixo É sólido, é sólido Desculpa, você burro Não, e ai? Vai fazer olhar Me deixa viver, seu merda Ah não, velho, eu fiquei com uma arma que eu não queria Não, não é possível que a gente ia perder Só se tu for uma merda Ainda se tu for uma merda Ainda tem eu Relaxa Boa, Sandris, me mata Merda É contigo, ó doido Não, não, não Não, não, não Não parece, mas eu sou melhor do que ele Ok Vai lá um like para eu, mano Pô, é moleque, é doido É isso, acabou a gravaçaã Ó Aêêêêêêy lens Mistura Eu postei vídeo pra caramba hoje se vai pr?? Obrigado.